Caralho, alalalalalala, olha lá, olha o canal do R10, o Pita, mano, só lançamento É que eu conheço aquele olhar, era o olhar da sacanagem Ela não parava de jogar, no baile de favela que ficou tudo à vontade E de tanto, a gente se esfregar, ela já tava molhadinha Não dá tempo de raciocinar, só desce mais whisky, que hoje essa piranha é minha Pirenha, pirenha Toma, 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 toma pau Pirenha, 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 pirenha Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexendo na chota Em cima da época as piranhas adoram Flegi, sou na chaleca garota Flegi, sou na chaleca garota Na virão, qual o teu maridão? Fugimuki, 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 fugimuki É que eu conheço aquele olhar Era o olhar da sacanagem Ela não parava de jogar O baile de favela que ficou toda vontade E de tanto, pra gente se esfregar Ela já tava molhadinha Não dá tempo de raciocinar Só desce mais whisky que hoje essa piranha é minha Pirenga, pirenga Toma, 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 toma tal Pirenga, 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 pirenga Pirenga, pirenga, pirenga Vai flexendo na chota Por cima da minha pica vai jogando na chota Vai flexendo na chota De cima da capca os pirões adoram Calma Chavinho, mas o lançamento do canal do R10 eu pinto